Eu sou a Gília Tiberi, influenciadora. Para mim que trabalho com moda há muito tempo e sei o quanto a ONCE é a unanimidade, não só no Brasil, mas no mundo, é muito legal participar de um projeto que traz o animal de novo para esse cenário, mas de uma forma diferente. Uma forma de conscientizar e mostrar a importância dele para a natureza. Eu fiquei muito, muito feliz com o convite da Companhia Marítima, que é uma marca super parceira minha, que eu já trabalho há muito tempo, e da Amparo Animal, que também é uma ONG que eu já ajudo. Eu acho que é incrível, é um projeto muito, muito legal, que todo mundo devia procurar conhecer. É muito importante, eu acho, para a gente que trabalha com comunicação e com o público se engajar nesse tipo de causa. Então eu até queria convidar as pessoas que me seguem, os meus parceiros de trabalho, a conhecer mais o LifePrint, que é uma ideia realmente muito legal, que visa o bem-estar dos animais, trazer eles de volta para a natureza. Então tem todo um processo de reabilitação para que depois eles possam voltar para a natureza, para o habitat natural. Tchau. 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 Tchau.